Não basta só segregar, né, pelo cometimento da prática do delito, mas também tomar medidas que possam recuperá-lo, né, para a convivência novamente, né, no meio social, né. Eu vejo dessa forma, através de uma profissão, através de orientação, né, psicológica, de profissionais preparados para tratar, né, não é só empolhar, né, não é só depósito, né, ser os humanos, né, mas sim buscar. Por mais que a gente saiba da dificuldade, hoje em dia, de resocializar, né, mas tem que sustentar. Quais são as atividades que, a princípio, sendo promovidas dentro desses centros de triagem que serão construídos aqui na Rio de Janeiro, especificamente aqui em São José? É, você já tem ouvido aí pela imprensa a manifestação dos prefeitos aqui da região, né, para Nova, São José, pagar... Ficamos ainda hoje, dia 10 de março de 2009, tanto no Rio de Janeiro, São José, quanto na ambiguação de foco também, a repercussão dos prefeitos do cartel de Champions e de Elma Berger. Exatamente. Então, ele, não é novidade para ninguém, que esses centros de triagem, eles serão construídos, né, dentro desses municípios, né, eu vejo que é uma responsabilidade também dos municípios, né, ainda mais quando são com marcas, também de participarem no abrigo dessas pessoas que cometem esses delitos. É claro que ninguém quer uma cadeia, ser vizinho de um presídio, mas, em compensação, ele também não quer, quer que se resolva o problema, né, quer que a polícia atua, quer que prenda e tem que colocar em algum lugar, certo? Então, eu vejo que a construção dessas unidades de prisão provisória, elas vão atender às necessidades de cada município deles, né. Esses crimes que foram cometidos dentro do município de São José, eles têm que ficarem com prisão provisória dentro do município de São José, né. Então, simplesmente, o que falta é definição de local. Ah, mas tipo de serão hipotecas? É, há, há, existem essas informações, mas não há uma confirmação. Pois não. Né, eu vejo assim que é a busca de um local onde seja o mais, dentro da possibilidade, o mais enlabitado possível, né, para que se possa manter essa área, assim, e principalmente nos arredores, né, E não só a construção, em si, dos centros de viagem, mas de unidades de segurança próximas, né. Existe uma ideia e um pensamento do próprio prefeito de construir um pacto de polícia próximo, levar a cavalaria para próximo, certo? Fazer uma guila militar próxima. A ideia do prefeito de Vivaçu também é similar. Então, acho que os prefeitos estão trabalhando num pensamento conjunto, né. Eles estão, vamos dizer assim, numa padronização de ideias. Pois não. Nesse sentido, né. Nós recebemos uma informação de que, a princípio, essa unidade, esse centro de triagem, seria construído ao lado da Lagoa de Estabilização da Casão Hipotecas. Certo. Onde, a princípio, teria se repassado, durante a gestão Elias, um terreno para a Associação de Moradores, em contrapartida à instalação da Lagoa, e que lá seria construído o Parque dos Gaturanos. Certo. Então, a população está reclamando que agora está sendo tomado, de volta, entre aspas, esse terreno da população, que seria uma área de lazer, para a construção de um centro de triagem. Então, essa escritura estaria sendo dada novamente para o Estado. Até que ponto isso é verdade? Como é que está esse contexto? O senhor sabe dessa situação? O que eu posso dizer é o seguinte. A informação a que eu falasse, eu tenho conhecimento. Pois não. O que eu falo é dessa intenção da administração anterior. Agora, eu vejo que a administração atual, ela quer a resolução de um problema. Certo. Então, mesmo porque, para você ter áreas de lazer, como nós temos em outros locais também, nas praças, tem o próprio horto, esses locais, nós precisamos ter um local também para poder segregar essas pessoas que não permitem, né? Essas pessoas que serão presas, detidas pelos órgãos de segurança, não permitem, talvez, que essas pessoas possam desfrutar essas áreas de lazer por estarem convivendo no mesmo espaço físico, certo? Então, é uma questão de prioridades, certo? E eu vejo que São José é um município com uma extensão geográfica considerável e nós vamos poder escolher o local, tanto para esse parque, que os moradores aqui entendem, como para a construção também desse centro de triagem, né? O prefeito de Jamaberg, ele é muito cauteloso e criterioso, e ele vai ouvir, porque não tenho dúvida disso, a sociedade organizada do município de São José, não tenho dúvida quanto a isso. Dentre as áreas rurais que o município dispõe hoje, secretário, a região de hipoteca realmente seria mais indicada, até pelo afastamento que tem de grandes núcleos urbanos. Isso, concordo com você, plenamente. É, assim, seria um local que existe a possibilidade, digamos assim, né? Não que esteja necessariamente sacramentado isso, né? Pois não. Mas eu acho que é uma área que vai se discutir também, né? Porque parques e áreas de lazer você pode escolher o seu lugar também para fazer. Entrando no contexto do que motivou a construção desse centro de triagem, que hoje é sabido que o centro de triagem do Estreito abriga, em sua grande maioria, detentos oriundos do município de São José. Boa parte. Boa parte. O que está sendo feito em relação à segurança pública para que o índice de criminalidade de ocorrências policiais reduzam-se por moradores daqui? Tem alguma ação efetiva nesse sentido, secretário? Existe. Primeiro eu gostaria de esclarecer que a Secretaria de Segurança Municipal e Defesa Social, ela tem um trabalho voltado para a área de segurança dentro do município, mas em defesa social. Aqui, hoje, nós temos de organismo que fazem parte da Secretaria, o PROCON, nós temos a Defesa Civil, temos o DEMOTRAN, o Departamento Municipal de Trânsito, e temos a Guarda Municipal. As pessoas precisam saber que a Guarda Municipal, ela tem uma missão constitucional de proteção do patrimônio, dos bens, instalações e serviços dentro do município. E mais, a parte de trânsito, que está, que dá essa garantia legal na Lei nº 9.503, que é a Lei do Código Brasileiro Nacional de Trânsito, certo? A violência e a criminalidade, ela é uma missão constitucional dos órgãos de segurança pública, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, certo? E nós temos entrado em contato permanentemente com o Tenente Coronel Cléris, já discutimos algumas ações, pontualmente, como lá no Centro Histórico, como no bairro de Campinas, onde mesmo nós tivemos uma reunião em razão da proliferação, da prostituição naquela região, tivemos a oportunidade de constatar, tivemos ali com a comunidade, conversamos, buscamos dar alternativa de solução, para que se possa, em médio e curto prazo, resolver aquele problema. Lá no Centro Histórico, tivemos uma audiência pública, que foi promovida pelo vereador Adriano de Brito, comandante do batalhão, que também esteve junto, e nós também conversamos no sentido de o quê? Que além das atuações diretas de Polícia Militar e de Polícia Civil, a Guarda Municipal, ela faz as rondas patrimoniais, que são das escolas, que são em número de 57, que são dos postos de saúde, que são mais desemados. Que também desinibiam também a criminalidade. Exato, porque a presença guardada, que seja da Guarda, que seja da Polícia Militar, ela inibe a prática do delito. Seria uma atuação mais ostensiva, um dos projetos, então, para inibir essa criminalidade? A ostensividade, a noite de Eurofax ligado, até a presença da Polícia, ela se faz necessária. Agora, uma coisa fundamental, e ontem eu falei nessa reunião, falei para os moradores do bairro de Campinas, do bairro de Campinas, onde tem associação. Eu disse para eles que é de fundamental importância que a Polícia Militar invista no trabalho de inteligência. Porque onde os órgãos de segurança estão de forma ostensiva, há uma inibição da prática do delito. Mas onde ele não está, que são nas áreas compragadas, com flagradas, precisa do serviço de inteligência, porque lá estão viciados os marginais. É mais trabalho de investigação. De investigação. De buscar quadrilhas, enfim. Isso, de prender. Porque o marginal, ele não transita, ele não permanece onde a área é urbanizada, onde a sociedade está presente. Ele já tem que corre. Então, nas áreas compragadas, o serviço de inteligência tem que atuar, e a atuação da polícia tem que ser regressiva. Algo relacionado ao monitoramento eletrônico, câmeras de vigilância, tem sido alvo também de alguma ação da secretaria? Olha, São José já teve a promessa da instalação do sistema de monitoramento eletrônico. Certo? Em 2007 já teve essa promessa do próprio governo do Estado e ainda não foi contemplado. Certo? Hoje, casualmente, eu tive uma reunião com o Coronel Clébis e nós falamos sobre o sistema de monitoramento. Nós vamos buscar, já conversamos com o prefeito, parcerias junto ao próprio empresariado, que é uma alternativa também de conquistar. Certo? Esse monitoramento eletrônico. Não podemos prometer sem termos realmente algo decidido junto com...